Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer, sei lá, a parte 1000 de Pink News. Cara, vocês gostam tanto desse vídeo, é porque, tipo assim, a gente adora fazer esse compilado de notícias que acontece com um grupo específico. Só que literalmente, Blackpink, é porque eu acho que elas estão trabalhando tanto esse ano, que a Pinkland não tá tendo paz, seja de coisas boas, seja de coisas ruins. E o último vídeo também rendeu tanta coisa, e vocês pediram, faz isso um quadro semanal, não sei se vai ter como ser um quadro semanal. Mas também... Mas já rendeu conteúdo pra um outro vídeo. Sim, já tamo aí. E sempre que a gente conseguir reunir uma quantidade de informações suficientes pra fazer um vídeo, a gente vai trazer pra vocês, tá, Blinks? Mas antes, foquem aqui, por favor, se inscrevam nesse canal, gente. Sim, a gente sempre tá trazendo conteúdo aqui legal pra vocês. Temos vários vídeos de Blackpink pra você, que é Blink. Então se inscreve aqui no canal. Se você costuma ver muitos nossos vídeos e nunca se inscreveu, já escreve agora, que esse é o seu momento. Já deixa o seu like e já engaja com o comentário, que o comentário é muito importante em vídeo no YouTube, tá bom? Ajude a gente a chegar em 200k. E há algumas semanas a gente teve a revelação de que a gente teria o The Show, que é um show online de Blackpink pra gente do mundo inteiro no YouTube. Só que, recentemente, por causa dos grandes surtos de coronavírus que tá tendo lá na Coreia agora, o show foi adiado. Realmente, pra segurança de todo mundo, né, todos os envolvidos, pra fazer todo mundo seguro, né? Até porque a gente teve muitos surtos de corona e pegando alguns idols também. Então eu acho que foi uma decisão super acertada. E assim, pra segurança de todo mundo, todos os envolvidos na live das meninas, todo mundo, foi uma escolha correta. Mas comenta aqui embaixo, Blink, você vai? Você já comprou? Vocês vão? Como é que é? E aí? Uma notícia muito legal também é que Blackpink atingiu 100 milhões de views no seu debut stage com o Bombayá. Aham. Gente, essa música é um ícone. Realmente é um ícone. É um ícone. E esse debut stage é maravilhoso. Você é no primeiro grupo do K-pop a fazer isso, gente. As meninas realmente, elas são o momento, né? Elas estão, gente. Elas estão aí, elas não estão pra brincadeira. Real. E uma coisa muito, 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 muito fofa que a gente viu agora recentemente foi que a Rosé mandou pra Jisoo que estava fazendo um novo Dorama Snowdrop. Que, by the way, a gente vai fazer live semanal aqui no canal quando sair. Porque a gente tá ansiosa. Porque a gente ama o Jonghyun e a Jisoo foram do porão do Wadi. É isso. Então é isso. E a Rosé mandou pra Jisoo, que é já de costume dos coreanos mesmo, de mandarem pros outros um food truck, um carrinho de churros pra parabenizar a Jisoo e pra pedir pras pessoas cuidarem dela. Ô, Rosé, você não quer uma amizade sincera comigo, não? Eu só queria um carro de churros. Eu moro aqui em Belo Horizonte, na Pampulha. Ele traz um carrinho de churros aqui na minha casa, amiga. Custa nada. Pra ela é um trocado. Você está ganhando dinheiro, menina Rosé. Mande pra nós um carrinho de churros. Mande pra gente um carrinho de churros, mandando parabéns pras pessoas cuidarem da gente. E a Jisoo é muito fofa, ela prontamente postou todas as fotos no Instagram, agradeceu a Rosé. E é muito bonitinho, porque quando você recebe um presente desse uns food truck, não é só pra pessoa que você está presenteando, é pra todo set, pra todo crew. É muito legal. É muito legal isso. E a gente sabe que os coreanos, eles têm muito esse costume de, tipo assim, de parabenizar o outro com um food truck, né? Sim. Uma coisa muito fofa também, já que a gente está num momento fofura, é que a Rosé adotou um doguinho. Gente, a coisa mais fofa desse mundo. Ela até fez um Instagram pro doguinho, que já está com quase um milhão de seguidores. É bom ter uma mãe famosa, né? Não é? Inclusive, no último Pink News, elas falaram demais disso. E, pô, a gente gravava todos os vídeos que a gente coloca no canal uns dias antes, se saiu no mesmo dia que a gente postou, então vocês acharam que era uma negligência nossa, mas é porque o vídeo já estava gravado. Exatamente. Porque senão eu teria entrado no Pink News como entrou nesse. Com certeza, a gente é a coisa mais fofa desse mundo. Ele é um cachorrinho que foi abandonado, e que ele passou mais de três meses internado, ele estava com vários problemas, e ele foi adotado pela Rosé e sua família, e agora ele tem um ar, né? Adotado por uma pessoa incrível, uma mãe que vai mimar ele com coisas legais, de ricos. Coisas muito, nossa. E agora tem uma família pra amar ele, né? A gente é a coisa mais fofa. Ai, a gente que é mãe de pet é, sério, ai, não quente. Aquece o coração, né? Só mostrando tanto que a Rose é uma pessoa incrível, né? Duas coisas mostrando que ela é um anjinho, né, gente? E agora a gente vai falar uma controvérsia que aconteceu, na verdade nem foi com o Blackpink, mas com um grupo da Malásia chamado Dola, que teve muita controvérsia ao redor do grupo, porque muitas pessoas acreditam que o grupo fez um plágio com o Blackpink. Basicamente, o grupo são quatro meninas, e elas usam um estilo bem de streetwear, roupas esportivas, essas coisas que a gente costuma ver muito também nas meninas do Blackpink. Elas, inclusive, são embaixatriz da Adidas, elas têm essa pegada mais, assim, bad girl, né? Girl crush e tal. E a pegada do grupo Dola vem com essa cara aí, tudo mais. Também, bem girl crush. Se você for assistir o vídeo, é bem girl crush. Tem danças bem marcantes. E são quatro meninas. Se você assiste bastante o canal aqui, você sabe a nossa opinião quando a gente fala de acusação de plágio, que é uma acusação muito séria. E num mundo onde a gente já viveu mais de milhões de anos de pessoas criando artisticamente, é muito difícil uma pessoa vir e trazer uma coisa original, sabe? Revolucionar tudo. Uma coisa nunca feita antes. Tipo o meme da Gaga. Meme da Gaga. Tipo, é difícil você trazer isso totalmente pro cenário da música pop e das artes. Quando é uma coisa muito escancarada mesmo de plágio e tal, aí cabe às agências tomarem as suas medidas legais quanto àquilo. Mas assim, você... É complicado você falar que só porque um grupo tem o mesmo número de integrantes, uma formação parecida e um conceito parecido, aquilo automaticamente seja plágio, sabe? É, porque Blackpink não é o único grupo que faz girl crush. Não é o único grupo que tem quatro integrantes. É complicado, né? É complicado, né? Então assim, eu acho que cada um tem que assistir realmente o vídeo e tomar as suas próprias conclusões. Até porque uma acusação de plágio é muito séria. É crime, né? É crime. E ela descredita todo um corpo de pessoas que estavam ali atrás do projeto, sabe? Sim. Então aquela coisa, se você tiver interesse em entender o que aconteceu com esse grupo da Malasa, coloca aí no YouTube, você com certeza vai achar vídeos explicando e tira suas próprias conclusões e já comenta aqui. Você acha que rolou plágio mesmo? Ou você acha que a galera emocionou e não tem nada de mais? E agora a gente vai falar por último do assunto que ficou nos trending topics aí alguns dias atrás, que é Treat Lisa Better. Gente, Treat Lisa Better. A gente já viu com todo mundo do K-pop. Todas as meninas do K-pop já passaram por isso. Enquanto se trata de Blackpink, geralmente o culpado é a própria empresa, é a própria IG. Nesse caso também não é diferente. Gente, sério, Treat Lisa Better é auge do K-pop. Todo dia tem uma coisa dessa. Agora, em meio a todas as polêmicas, a gente tá defendendo a Lisa, no caso. E a gente vai contar pra vocês por que a galera tá pedindo um tratamento melhor pra Lisa nesse casinho específico. Todo mundo sabe que a Lisa é uma das membros mais populares da indústria da música. Ela faz muito trabalho só. Ela promove muitas marcas. Ela é muito popular na China e na Tailândia, que é o país de origem dela. E ela tava na Tailândia ano passado, pra quem não lembra, inclusive num trabalho aí junto com o Bambam do God Save, que a gente pode até profetar um vídeo que a gente fez ano passado que irritou muito, que é um Epic Friends da Lisa do Bambam. Sim, se você quiser entender a origem dessa amizade que veio muito antes do K-pop, vai assistir esse vídeo que a gente explica tudo. Então, assim, o que que acontece? Eles estavam fazendo esse evento e foi um evento que cresceu muito no nosso coraçãozinho que queria ver esses melhores amigos de infância juntos porque foi um dos grandes momentos que a gente viu eles tendo uma interação. Então foi muito legal. Ela teve uma troca e tal. E a marca que eles estavam promovendo, a AIS, chamou um time de influência, um time de celebridades da Tailândia ali pra promover a marca. Então eles fizeram, tipo, um meet and greet day, assim, né? Eles tiveram toda uma troca com vários influenciadores. Eles fizeram mesmo uma apresentação toda num auditório pra promover os produtos e tudo mais. E tivemos muitas fotos ali da Lisa com a galera dentro do evento. O interessante é que, tipo assim, tiveram muitas fotos também nos bastidores. Parece que a própria AIS forneceu pra galera um camarim. Então muito desse povo que tava lá, dos influenciadores e dos artistas, tiraram fotos juntas, só que todo mundo na época percebeu que a Lisa não tava em nenhuma dessas fotos. Por que será que a Lisa não estava lá? O AID? Aparentemente a AID fez a staff do evento pegar um camarim só pra Lisa, pra ela ficar, tipo assim, sozinha, reclusa. E impedir ela de ter interação com os outros influenciadores, entendeu? A gente acredita até porque tinha homens no meio e tudo mais. E ela queria deixar a Lisa. Gente, mas independente de qualquer coisa, era um evento profissional. O que que a galera... Por que? Eles estavam esperando que eles iam fazer um sex tape? Até parece, né, gente? Pelo amor de Deus, ela tava ali a trabalho. Pelo amor de Deus. E agora, recentemente, teve um anúncio de um evento online da AIS, Family, né, de todo mundo que tá ali envolvido nesse trabalho. Os influenciadores, né? Realmente os influenciadores da galera. Todo mundo vai tá lá. A Lisa vai só enviar um videozinho comemorativo. Ela não vai tá no meio da galera. Sendo que a marca aqui, ela é embaixatriz também. Ela é embaixatriz. Por que que ela não vai estar lá, a YG? Tipo assim, a YG queria barrar a Lisa de fazer essas coisas. Na Tailândia, que é o país de origem dela, é o país natal dela. Já tem gente falando algumas coisas dela lá na Tailândia. Tipo, what? What? Por quê? Tipo, de novo, a Lisa direta em hate, sabe? Há não muito tempo atrás também, a galera, só porque ela não ganhou um suposto prêmio de popularidade, tinha Keyneros falando que ela só é popular no Leste Asiático, porque aqui na Coreia ela não é nada. Sendo que ela é uma das adeus mais ou menos, sabe? Toda vez ela é alvo de hate. Gente, essa menina não tem um dia de sossego. Não tem um dia de sossego. E o pior é que a própria empresa está contra ela. A gente pode listar várias coisas que a empresa fez contra a Lisa. A gente já fez até, inclusive, em um outro Pink News, mais pra trás, que ela, inclusive, foi roubada pela pessoa que deveria gerenciar a carreira dela. Porque o YG não fez... Não foi diligente, né? Não foi diligente com as pessoas que contratam. Então, assim, como mais a Lisa vai ter que aguentar isso tudo, sabe? Esse descaso da própria empresa, que deveria estar do lado dela? Cara, a gente detesta terminar o vídeo assim, mas tenta focar nas coisas boas que a gente falou e vamos dar muito amor pra Lisa, porque é só isso. Eu acho que a cada onda de ódio ou problemas que ela passa na empresa é a gente ir lá no Instagram e comentar You're beautiful. Você é linda, você ama. Você é linda, você ama. É, porque não tem muito o que fazer, gente. A internet tá aí, a internet é destrutiva, ela é tóxica, ela é péssima. As pessoas são horríveis, então cabe a nós reverter isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham se inteirado do que tá acontecendo no mundo do Blackpink. É isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta e é isso. Um beijo. Anião!